Todo mundo lembra de alguma coisa que precisa quando está numa das lojas americanas e ó, sempre paga mais barato que em qualquer outro lugar. Agora, vem dar uma olhada aqui ó. Quando você encontrar esse selo, é porque você achou uma mercadoria nota 10 num preço campeão de bilheteria. E como a Páscoa tá chegando, eu quero te lembrar que nós já temos ovos de Páscoa, coelhinhos de chocolate, ovinhos de chocolate, coberturas da Garoto, da Nestlé. Vem dar uma olhada ó. Coelho de chocolate da Lacta de 80 gramas, 1,20. Cobertura de chocolate de 1 quilo da Garoto, 4,90. E peraí que tem mais. Precisou tá aqui no departamento de eletro. Entre as inúmeras coisas que a gente tem, olha o que eu separei. Liquidificador, valita, beta, 41,90. A gente tem muito mais, vamos lá. Bem, o papo aqui é o seguinte ó. Qualquer CD da Poligrão, da Warner, o preço é igual. 13,50 cada um, por exemplo. Grandes sucessos do New Orleans, 13,50. Não vai esquecer hein, precisou. Tá aqui. Nas voces americanas, todo mundo lembra de alguma coisa que está precisando. E sempre pagamento.